Vereador Rafa Gente da Gente, vereador Reinaldo Campos, vereador Rodrigo Rodrigues, vereador Carlinhos do Açougue, vereador Sérgio Baganha, vereador Silvio Macedo, vereador Wilson Zufa, presente. Primeiro vereador escrito para fazer uso a explicações pessoais, vereador Chico Vilela. Senhor presidente, exercício, nosso vice, Silvio Macedo, demais membros da mesa, cumprimento também o nosso corpo jurídico dessa casa, em nome da doutora Adriana Valmar Marcos e doutor Pedro, o Hélio, nobres pares, imprensa, senhoras e senhores que nos acompanham nessa sessão, internautas, senhor presidente, senhores vereadores, semana passada ocupei essa tribuna, vereador Fabinho, desculpa, gente da gente, está ali o Fabinho, ocupei aqui para poder falar e pedir onde a gente estava uma luta, não só desse vereador, mas demais vereadores aqui dessa casa, onde a gente estava solicitando, pedindo para o nosso, para o prefeito Rubens Furlan, para os secretários de saúde, onde tinha um pedido ali, um abaixo-assinado ali do bairro, do Genovo, com o Espreito, daquela região, onde ali colheram mais de 1.400 assinaturas, aonde está funcionando ali a policlínica, que havia já falado, estava certo de fechar ali aquela unidade de saúde. E qual é o que eu falei, senhores, que aonde um atendimento ímpar, uma estrutura ótima, e a população ali reivindicava e pedia para que não fechasse. E o pedido desse vereador foi aonde que viesse, pelo menos deixasse funcionando ali, né, Rodriguinho? É, até que viesse funcionar, então, o projeto que tem nosso prefeito e o centro diagnóstico. Mas, aí foi uma luta, onde fui convidado, fui fazer uma visita ali naquela unidade na quarta-feira, onde está aqui hoje, eu cumprimento e agradeço o doutor Tomás, a Sibeli e a Meire, que, aonde, da Conselho Presidente, me apresentou, mostrou todas as dependências, os atendimentos que faz, toda ali a estrutura que tem, então, a policlínica ali da Cruz Preta. E a gente, uma luta deles também, com o presidente, dos demais vereadores, aí, para fechar, encerrar no sábado, dia 18. E, então, pedido também, junto ao nosso prefeito, com o secretário, e aí o prefeito, realmente, deixou que ficasse, então, funcionando por mais 30 dias. Mas, no dia de ontem, o prefeito foi fazer uma visita àquela unidade, conhecer a estrutura, e ali, então, não estava presente, mas o vereador Rodriguinho estava, né, vereador? Estava presente, não fiquei sabendo que ele está ali naquele, naquele, na segunda-feira, e esteve lá e assumiu um compromisso, então, ali, de não mais fechar, então, aquela unidade, e continuar aí funcionando a policlínica da Cruz Preta. Então, quero aqui, agradecer de público, o prefeito Rubens Furlan, não em meu nome, do vereador Chico Vilela, mas em nome daquela população, ali, da nossa, da Cruz Preta e região, toda a região, agradecer o prefeito Furlan, por ter entendido e compreendido que hoje funciona muito bem e a população precisa continuar com aquele trabalho ou com aquele atendimento que tem na área da saúde, ali, no nosso bairro. Então, fica aqui, Furlan, meus agradecimentos, que reconheceu e que é o melhor e deixar ali funcionando. Então, os demais vereadores aí, empenhou nesse, um empenho muito grande para poder que fiesse, continuasse funcionando ali. Então, ali, anunciou e hoje também recebemos aqui a visita do nosso secretário de saúde, a pedido também da comissão permanente ou do presidente Rodriguinho, que é o presidente da comissão de saúde, que é onde convidou o secretário que viesse a essa casa, ver o secretário e aí ele também confirmou que ali vai ser sempre, vai continuar sendo a policrínica. Então, a gente fica feliz por poder saber que a gente ainda tem voz e pede e escuta. Então, porque a gente representa a nossa população, eles que, o povo, a população que vota na gente precisa de uma resposta dos vereadores. E está de parabéns, viu, Rodriguinho? E tenha parte, por favor. Obrigado, Chico. Chico, eu estive ali, o Gilson ali me convidou, porque eu estava desesperado, porque o contrato parece que tinha prorrogado apenas por 30 dias. Ele estava meio que preocupado. E todos aqueles trabalhadores ali presentes, porque são munícipes também, são pais de família, e precisam do trabalho. Então, ali eu fui, tive presente, na reunião com eles, e o Furlan compareceu também, e ali se comprometeu em prorrogar o contrato por mais um ano. Quero agradecer a Mery, o doutor Thomas, a nossa amiga Solange, Sibeli, que está aqui presente também. E essa é uma vitória de todos nós. Todos nós, munícipes de Barueri. Porque o prefeito, o Rubens Furlan, ali reconheceu e viu, ele não tinha ido ali ainda fazer a visita. Ele precisava, isso era um dever a qual o nosso secretário tinha que ter ido lá, mas ele não foi. Mas ali o prefeito fez a parte dele, como cabeça da nossa cidade. E ali ele entendeu e viu a necessidade, e não tinha um porquê de fechar. E fico grato. Estamos juntos, todos nós vereadores na luta. Saibam que somos uma família. Obrigado, vereador Rodriguinho. Obrigado. Vereador Alain, a parte, por favor. Professor Chico, obrigado pela parte. Público presente. Chico, eu também estive lá na Policlínica, na semana passada. e acompanhei de perto todo o procedimento que eles realizam lá. E eu pude constatar que é um dos melhores aqui da cidade. Parabenizo aí a Ibragesp, que tem feito um trabalho de excelência na saúde. E quando a empresa é boa, a gente tem que elogiar. Graças a Deus, o prefeito voltou atrás, porque ele realmente não conhecia, ele conhecia apenas superficialmente. e quando ele foi lá, ele constatou que realmente a Policlínica lá do Engenho Novo, ela precisa funcionar, ela precisa estar lá para atender o povo daquela região, principalmente lá do bairro da Cruz Preta, onde é o seu reduto. Muito obrigado pela parte, vereador. Eu que agradeço, vereador, vereador Alain. Então, quero também cumprimentar e parabenizar aí o empenho do doutor Thomas, né? É Thomas? É, doutor Thomas, da Meire, da Sibeli, e pelo empenho e a preocupação de vocês. Não só com parar lá de atendimento à nossa população, mas também com os funcionários que ali estão ali trabalhando, precisa do seu emprego, precisa de continuar trabalhando. Então, realmente, o empenho de vocês. E pode contar com a gente aqui, se precisar, que estiver no alcance. Estou sempre aí para poder estar ajudando, estar próximo de vocês. A gente que está ali, bem próximo, eu sou vizinho ali, moro bem próximo ali, daquela unidade, onde foi uma luta na gestão passada, para a gente poder conseguir inaugurar ali aquela unidade de saúde, e qual hoje a gente encontra, eu encontro, e muitos munícipes que falam do atendimento, da qualidade, da estrutura que tem ali, isso nos enche de orgulho, saber que a gente está, ainda hoje, dando condições para a nossa população, o nosso munícipe, onde que é o objetivo do vereador é trabalhar bem pela nossa população. Isso que a gente tem procurado sempre fazer. Então, fica mais uma vez aqui, meus agradecimentos aí, ao prefeito Rubens Furlan, hoje que vem nessa casa, então, o doutor Paulo Silas, nosso secretário de Saúde, também o secretário de Comunicação, o Tásio, que esteve aqui, para poder nos visitar, e trazer melhores informações aqui, para os nossos vereadores. Então, mais uma vez, parabéns a todos, e fica aqui, vereador Silvio Macedo, o quanto a gente ficar realmente feliz por poder saber que a gente vai poder contar com aquela unidade ali funcionando. Tem a parte, por favor, vereador? Vereador Chico Villela, obrigado pela parte. De fato, essa notícia do possível fechamento daquela unidade, que foi inaugurada recentemente, e pelo menos pelas informações que chegavam até nós, pelos munícipes, pelos usuários, é uma unidade que estava funcionando tão bem. E no momento onde a gente percebe que há uma prioridade do governo em melhorar a saúde, e isso é fato, então, parece que não era muito coerente fechar uma unidade que estava funcionando. E aí, nós queremos, mergulhamos no assunto, vários vereadores, Vossa Excelência, sobretudo, que também é ali da região, e nós percebemos que se tratava de um, na verdade, de um mal-entendido, havia um pensamento no fechamento, mas ao prefeito conhecer, de fato, as informações e o funcionamento daquela unidade, ele, então, prontamente atendeu o pedido da população, principalmente, mas também dos vereadores, de manter aquele serviço lá. Então, nós temos uma grande expectativa de resultado na área da saúde, como também em outras áreas, e realmente é importante a manutenção e a permanência daquele serviço. Então, essa notícia nos deixou mais aliviado, e a gente já percebe que a população está satisfeita com essa notícia de que a policlínica vai permanecer. E hoje, o secretário, ao vir aqui, confirmou que ela vai permanecer de uma maneira permanente. Então, uma notícia que nos tranquilizou e nos deixa felizes, porque o serviço que está funcionando bem vai continuar. Muito obrigado pela parte. Eu que agradeço, vereador Silvio Macedo. E, às vezes, a gente, às vezes, não, a gente, quando leva um pedido, vai despachar com um prefeito e leva uma solicitação, e é onde que a gente leva as ideias para mostrar realmente o que é o melhor. E o prefeito, bem intencionado, sempre, e principalmente, o vereador Reinaldo, na área da saúde, e dizendo para ele que, conforme o vereador Silvio Macedo disse, se estivesse ali fechando aquela unidade, para mim, ele estaria andando ou na contramão aonde que, na sua gestão, na sua administração. Mas, ainda muito sábio, foi lá fazer, então, a visita e, realmente, identificou que, realmente, o melhor seria continuar. Então, está aí o resultado. fica mais uma vez, meus agradecimentos. E leva, Omeire, para todos os funcionários ali da Policlinica, e para o presidente, o Gilson, um abraço do vereador Chico Vilela. E o pedido que eu deixo é para que, realmente, continue atendendo bem a nossa população, a nossa gente, especial, aqueles mais humildes, que precisam de uma atenção especial. Então, o pedido que eu deixo é para que sempre deixe um atendimento especial à nossa população. E parabéns para vocês. Tenham todos uma boa tarde, meu muito obrigado, e que Deus abençoe a todos. próximo, escrito nas explicações pessoais, vereador José de Mello. Quero inicialmente agradecer a Deus a oportunidade, cumprimentar seu presidente, cumprimentar todos os colegas vereadores, cumprimentar todas as senhoras e senhores que estão aqui presentes, as pessoas que nos assistem pela internet, as pessoas presentes, muito obrigado pelas presenças, venham santo, porque é um prazer recebê-los vocês. Quero falar sobre educação, logicamente que eu sou professor de química e na qualidade de professor, que foi a sobre a profissão qual o meu sobressaí, órfão de pai e mãe, muito sofrido, passei cinco dias de fome, através dessa profissão que eu sobressaí. Graças a Deus, hoje eu tenho a alegria de ter que o Reinaldo, vereador Reinaldo, que vem fazendo um excelente trabalho, o Alain também, que é um exemplo, a alegria tê-los aqui, vem brilhando aí no nosso trabalho e os dois foram meus alunos, eu fico muito feliz. Senhoras e senhoras, no Jardim Reinalice, foram derrubadas as escolas, que tinha, maternal, esse vereador que solicitou aquela escola, no meu primeiro mandato, o pessoal ficou muito triste, ao lado também a escola está muito antiga, tem que fazer várias reformas, fica muito caro, as reformas ficam muito caras, eu falei com o prefeito Furlan, com o Piteri, e a comunidade vem ali solicitando para que se traga benefícios, e vai ser construída, já tem a pré-escola, chama-se Benedito Tenancio, e a maternal, a Armajuda, e vai ser construída a pré-escola Benedito Tenancio, do lado, que o terreno é amplo, e depois será construída outra escola, no qual passará os alunos da Benedito Tenancio para a escola construída, após isso será construída a maternal Irmã Gilda, e trarão os nossos alunos que estão em outras escolas estudando, os alunos da maternais, importante que muitas maternais, esse vereador tem solicitações de várias maternais, porque as crianças estão aí nascendo, e nós precisamos que elas nasçam mesmo para o futuro da nossa cidade, do nosso país, e nós precisamos ampliar, elas estão dando uma batidinha a nós, elas estão batendo todas as escolas, tem fila nas maternais, então vamos lutar, o prefeito, o secretário, lutar, para que nós construímos, construímos muitas escolas maternais para darmos essa oportunidade para nossas crianças e as mães de trabalhar. Uma outra coisa que eu acho muito importante, as nossas escolas elas trabalham muito bem, as diretoras, os professores, os funcionários, as maternais, são cinco refeições, e aquelas crianças que têm problemas, são preparadas os cardápios para aquelas que têm os problemas para elas se alimentarem. Também ontem eu tive o prazer de visitar o Engenho Novo ali na Rua Maria Helena, e está sendo construído, já tem as estruturas por uma empresa chamada C.I. Construções pré-escola. E também ali é importante mais uma maternal sobre uma área bem grande, eu tenho certeza que vai ser construída, eu adiantei, para ser construída mais uma maternal. Por que mais uma maternal lá? porque é importante, o Engenho Novo é muito amplo, se separasse seria um município, e quanto mais nós trabalharmos para dar educação para essas nossas crianças que são o futuro da manhã, melhor, para melhorar a qualidade de vida e trazer benefícios para a nossa população. Por isso que eu achei importante pedir mais uma maternal para aquele bairro. também solicitei no bairro Vila Márcia, no que eu estive visitando na época da eleição, primeira vez que eu vou naquele bairro, que eu parabenizo o Zé Baiano que a gente tem aqui, que ele lutou muito para aquele bairro que era de Jandira, os vereadores que trabalham lá, Aruraco ou Cascata e o Zé Baiano e os vereadores que também entraram lá e eu trabalhei lá, pessoal muito bom, pessoal muito conhecido e eu tenho certeza que nós vamos se unir, o prefeito e nós vereadores e o secretário também para levar benefícios para aquela população que é a divisa de Jandira e pertencia a Jandira pessoal muito bom parece do interior e eu entrei com a base da guarda comunitária civil. Também pedi ali na rua Monte Gameleiro em Califórnia o esgoto, o esgoto é muito importante muitas vezes a pessoa fala mas esgoto é uma indicação é um projeto é, esgoto aberto bate o sol evapora os vírus bactérias de mau cheiro que vai nas narinas das crianças vão para o organismo das senhoras grávidas e várias bactérias várias doenças podem ocorrer e também pedi iluminação na rua Irã ali no na Vila São Luís quero falar também sobre a policlínica do Califórnia cumprimentar as pessoas que ali os representam e os recebemos com muito carinho e amor aqui na nossa câmara municipal e venham sempre se estão aqui ainda pode erguer a mão se estão aqui ainda doutor Thomas está aí acabou de ir embora era Sibeli Meire Solange Gilson mas foram embora eu tive eu fiquei sabendo que a policlínica ia fechar duas semanas atrás quando eu estive visitando uma amiga minha que trabalha lá no bloco 19 da estrada dos altos e aí no meu coração doido eu fiquei muito triste porque a policlínica do Engenho Novo ela vem realizando um bom trabalho é um local que atende com carinho amor e com qualidade de serviço a nossa população do Engenho Novo e de outros bairros que vem outro dia foi uma senhora que eu conversei do Vale do Sol e todos que entram ali e fazem os exames eles nos falam que tem qualidade de atendimento tem carinho amor isso é importante nessa situação médica que é o dever é a obrigação de nós que trabalhamos para o público trabalhar com amor e carinho e a população do Engenho Novo sabendo fica triste nós temos que trabalhar tanto o prefeito como os vereadores para melhorar a educação a saúde de todos os setores isso tem benefícios e está trabalhando bem o local nós temos que melhorar e não tirar então o prefeito vai tirar e nós fizemos um trabalho inclusive eu não tinha falado com o prefeito ainda e na quinta-feira tive o prazer de encontrar o Zufa eu Zufa falamos com o prefeito e corremos muito fomos falar com o Pazinato secretário de governos fomos falar com a Selene Bittencourt que vem fazendo um trabalho excelente na frente de recursos humanos é batalhadora filha do filha do prefeito Bittencourt que ergueu Baruri é educadora uma excelente professora diretora e a minha amiga pessoal muito lutadora eu gosto muito da Selene Bittencourt conversamos com elas tivemos a sorte de estar lá o doutor Paulo se solicitamos também para ele para não fechar aquela clínica que estava trazendo muito benefício para a população íamos deixar a população descontente sem mais benefício com o nosso objetivo trazer mais benefícios na educação na educação na saúde exames que tem exames atrasados aí ficamos muito preocupados mas graças a Deus nosso prefeito que vem fazendo um excelente trabalho eu já falei para ele ontem na quinta-feira que o pessoal já está falando dele o pessoal de Baruri em geral em todos os bairros já observou a diferença que já estamos trabalhando bem o pessoal já está ficando contente que nós isso precisamos lógico que vamos ter que trabalhar muito pedir para Deus Jesus Cristo e seus anjos dar muita força para o prefeito saúde para nós vereadores presidente da câmara os secretários funcionários também tem que trabalhar um amor e carinho para nós no final desse mandato deixarmos toda a população contente na saúde na educação em todos os setores e hoje estamos felizes porque foi renovado igual o Chico Villela já falou vereador Francisco Villela por um ano então estão lá os nossos funcionários que são empregos garantidos hoje é difícil ficar desempregado e a população contente que já estão fazendo os exames para encerrar quero agradecer a Deus a todas as pessoas que estão aqui cumprimentar a imprensa também está aqui cumprimentar meus colegas vereadores presidente Carlinho do Açougue e muito obrigado e uma boa tarde para todos próximo vereador escrito vereador Alain Miranda eu acho que vai boa tarde a todos novamente aqui ocupando a tribuna estou me me adaptando aqui falei para o meu professor Chico que eu vou vou ficar bom aqui ainda igual ele igual os demais vereadores mais antigos quero agradecer primeiramente a todos todos os parlamentares todos os vereadores que que me ajudaram aí nesse projeto de lei que eu apresentei hoje que é sobre a a não necessidade de apresentar um laudo um laudo de saúde para o órgão que isenta a tarifa de ônibus e eu agradeço a todos aí por unanimidade foi aprovado o projeto podem contar comigo aí em todos os projetos quero agradecer aí o nobre presidente Carlinho do Açougue que agora virou meu freguês aí no truco né que esses dias nós tivemos tivemos um encontro na casa do do vereador Zé Baiano e e é bacana essa essa confraternização entre os vereadores mostra que que a casa está antiga aliás que a casa está unida né em pró a cidade que as que os aspectos políticos passados já passaram que hoje o que importa hoje é é a cidade é andar e vou aprender muito com com vossa excelência vereador aqui na tribuna né mas no truco ainda a gente pode vir pegar aula comigo é quero convidar todos todos os presentes aí para que possa vir na na terça-feira nós teremos um uma moção de congratulações ao José Roberto Guimarães que já confirmou sua presença a partir das 10 horas da manhã terça-feira que vem ele estará recebendo um título aqui né uma moção uma moção honrosa pelo belo trabalho que ele anda fazendo no município e nada melhor do que a gente ser grato às pessoas né é dar honra a quem tem honra então eu convido a todos para que que possa estar aqui falar hoje pessoal hoje é um dia muito importante é um dia que é comemorado o dia de pessoas especiais né hoje é o dia mundial da síndrome de Down é quem tem parente ou quem tem amigo algum conhecido é sabe do que eu estou falando é o tanto que essas pessoas sofrem ainda o preconceito estava lendo uma reportagem ontem que existem países e até mesmo no Brasil né que praticam o crime de aborto quando descobrem que essas pessoas são são especiais né é por conta de um cromossomo a mais o ser humano tem 46 cromossomos e a pessoa com síndrome de Down ela tem 47 cromossomos mas mas ela ela é especial ela é é é um ser humano que faz tudo que um ser humano faz com um pouco de deficiência com um pouco é um pouco mais devagar mas ela é é tão especial como qualquer outro ser humano e e hoje eu eu rendo as minhas homenagens a essas pessoas que que são são colocadas na terra pra presentear é um presente de Deus né Deus da filho especial pra pais especiais eu eu quero é parabenizar a pai que tem feito um trabalho também com essa com essas pessoas e semana passada eu fui num evento onde onde essas algumas pessoas com síndrome de Down elas conseguiram é superar os limites né do do preconceito né da falta de atenção do até do poder público em algumas situações e elas conseguiram superar isso fazendo um curso de mergulho né então essas pessoas são verdadeiros campeões né então um abraço a todos esses pais essas pessoas que que possuem essa síndrome e dizer que a maior síndrome é o preconceito né vamos abolir qualquer tipo de preconceito essas pessoas tão especiais quero também falar do evento que será realizado aqui na câmara e convidar também no dia 26 de março domingo será comemorado o aniversário da nossa cidade né são 68 anos de emancipação político-administrativa nessa cidade como o nosso prefeito falou infelizmente será um um aniversário não tão festivo porque não dá pra gente comemorar uma data que seria de festividade quando ainda se tem filas nos hospitais né onde onde tem demoras nos exames então nós temos que arrumar nossa casa pra depois fazer uma grande festa eu creio que o ano que vem na na comemoração de 69 anos nós teremos uma grande festa porque nós estamos arrumando a casa no mais pessoal eu quero reforçar aqui a a a nossa a nossa nossa homenagem ao coronel Edson e eu já preparei a um projeto de lei que vai vai dar nome a guarda municipal a base da guarda municipal com o nome do coronel Edson tivemos com a com a esposa dele a a a Regina né que ficou muito feliz com com a homenagem e nos deu toda toda a informação necessária e a guarda gosta muito né do do coronel gostava muito do coronel que faria um grande trabalho e a Regina hoje pegou o bastão aí e tá tocando tocando o projeto dele também falei com hoje com o secretário de saúde que esteve aqui atendeu os vereadores e reforçamos aí o a instalação de um de uma UBS de um posto de saúde aqui na região central que hoje não existe nenhum nenhum posto de atendimento aqui para as pessoas aqui da região são pessoas antigas são pessoas que moram há bastante tempo aqui no bairro e não tem não tem nenhum local aí para ser atendido e ele disse que não faria uma mas faria duas duas UBS né uma aqui na região central mesmo ali na nas imediações da vila São Jorge e outra ali no Belval para atender aquele pessoal que está aqueles prédios que estão sendo construídos ali muitas pessoas estão vindo morar aqui nessa região e vai faltar posto de atendimento agradecer aqui a a visita do meu pai homem onde eu me espelho né comecei a vida pública com ele né pai e meu irmão Diogo também agradecer a visita do vereador doutor Jacques Munhoz eu tenho eu tenho uma gratidão eterna por ele porque para quem não sabe eu fui assessor dele lá atrás no ano de 2000 quando eu comecei a trabalhar com ele e ele quem me abriu as portas e eu entrei e fiz morada agradeço a todos pela atenção uma ótima tarde a todos fiquei com Deus próximo vereador escrito para fazer uso das explicações pessoais vereador Rafa gente da gente mas uma vez eu quero cumprimentar a todos e a todas público presente os internautas que nos assistem através da câmara tv câmara quero dizer mais uma vez agradecer a todos os nobres vereadores pelo carinho que tiveram com o nosso projeto a família agradece embora eu pedi para que eles viessem aqui hoje mas infelizmente por conta do trabalho e as crianças que eles estão transportando nesses horários não foi possível eles chegarem mas eu quero parabenizar também um democratas que fez aniversário ontem o nosso amigo deputado Gil Lancaster parabéns pelo seu aniversário parabéns a toda sua família por ter você um homem de caráter um homem do bem quero parabenizar e que essa data se repita por longos anos ontem estivemos ali na LESP na Assembleia Legislativa de São Paulo a convite do nosso e amigo também deputado estadual João Caramês ontem ele fez uma homenagem muito importante para um homem que fez muito e faz muito pelo turismo da nossa cidade do nosso estado nosso amigo Jarbas favoreto um homem que é um ícone na área de turismo onde ali estavam também alguns deputados federais estaduais alguns prefeitos de outras cidades também vereadores estavam presentes naquele evento falando da importância do turismo e o secretário estadual também ali falando Laércio Bencon um homem que está à frente dessa secretaria do estado de São Paulo da secretaria de turismo foi um homem que que foi escolhido pelo governador para poder tocar essa secretaria e felizmente felizmente ele está fazendo um excelente trabalho isso que nós estávamos ali ontem e você vê as pessoas falarem muito bem de um homem de família um homem de caráter um homem que fez muito pelo turismo que foi o Jarbas favorito quero neste momento também falar sobre a questão que o Chico Virela falou outros vereadores que também falaram sobre a Policlínica que graças a Deus o prefeito atendeu atendeu o pedido dos vereadores porque as pessoas que estavam ali estavam cobrando também os vereadores e ele atendeu a solicitação por nós sermos democratas temos uma bancada aqui até razoável do nosso partido lembrando que eu aprendi muitas coisas com o líder do democratas que estavam no governo passado que foi abriu mão para viver uma nova vida viver com a sua família mas nós somos democratas e muitas coisas que ele deixou que poderia dar continuidade mas não conseguimos porque infelizmente ele deixou não disputando assim a reeleição mas respeitamos a decisão dele respeitamos todos aqueles que participaram junto a esse governo também que passou que agora está vindo outro e nós bem sabemos que está com muita vontade de trabalhar só que algumas coisas a gente tem que de certa forma tomar cuidado porque para nós não atingimos outras pessoas também que depende dos serviços tanto das policlínicas das UBS tanto como do pronto-socorro também a qual nós fomos procurados por conta da inauguração do PS lá do Parque Imperial foi um desespero nas redes sociais foi um desespero nos gabinetes dos vereadores pedindo que houvesse a inauguração e fosse realizada a inauguração do PS do Parque Imperial visto que o PS do Mutinga ele não tem mais capacidade de atendimento junto a população foram longos e longos anos as pessoas sendo atendido ali no PS do Jardim Mutinga isso não só uma luta nossa uma bandeira nossa também até pela nossa amiga e ex-vereadora do Jardim Mutinga Maria Evangelista também ela via que havia necessidade também de uma reforma ali no PS do Mutinga mas não foi realizado mas bem sabemos que temos uma estrutura muito boa ali no Parque Imperial e nós junto com a população no domingo fizemos uma reunião onde foi convidado o vereador Jânio o vereador Fabinho e o vereador Jânio não podendo ir por conta de saúde ele mandou que o filho dele representasse mas foi muito importante porque a população hoje ela está participativa na política e se tem uma coisa que é importante que ajuda os vereadores é quando a população está próxima dos vereadores porque isso sim cria forças e faz com que as coisas aconteçam da melhor forma para todos então nós visitamos ontem eu vereador Fabinho e o filho do vereador Jânio nós visitamos ali as instalações e o Furlan vendo que ali realmente já estava tudo pronto a quantidade de salas são 32 salas equipadas já com toda a estrutura de encanamento de toda a parte física pronta isso só lembrando que ainda já tem alguns equipamentos que podem ser utilizados lá ele viu que era realmente necessário que ali continue com o projeto de ser um pronto-socorro para o Parque Imperial são 32 mil famílias 32 mil famílias não 32 mil pessoas que ali moram que necessitam do serviço do PS visto que lá no PS do Mutinga eles atendem o Mutinga o Santa Cecília Jardim outros bairros também da localidade ali o pessoal até de Osasco usam utilizam também aquele PS isso faz com que o aumento dos atendimentos subam muito mas vamos lutar para que tudo se ocorra de uma melhor forma para atender a população dos bairros vizinhos que digo de Barueri e que outros prefeitos da localidade também façam alguma coisa para poder atender as pessoas que são da divisa cada um tem que ter a sua parcial responsabilidade para que toda a população seja beneficiada não só pela política mas também pela administração pública então é isso que nós viemos falar e pedir que seja feita com urgência a inauguração ali do pronto-socorro do Parque Imperial e aí nós entramos também com uma indicação é visto que quando as instalações estiverem finalmente prontas ali no PS do Parque Imperial nós venhamos é utilizar também aquele espaço que está hoje o pronto-socorro do Jardim Mutinga e que nós fizemos uma indicação para que possa ser feita ali uma policlínica é porque uma policlínica ali nessa região para atender as pessoas que moram distante do centro que nós moramos no Parque Imperial fica um pouco distante e se fizer ali uma policlínica ali no lugar onde é o PS vai atender muito bem aqueles bairros ali vizinhos e principalmente o Parque Imperial e aí se discute em fazer outro PS que possa ser feito ali no Jardim Mutinga então nós estamos aí quero agradecer a todos os moradores do Parque Imperial a todas as pessoas que se reuniram ali no domingo Silvio o vereador não pôde ir foi convidado também isso é importante porque nós não somos donos de bairro nós somos vereadores da cidade então quando nós convidamos os vereadores é porque nós queremos mais forças para que as coisas venham a acontecer na nossa cidade com a parte vereador de fato eu recebi o convite de algumas pessoas lá da comunidade mas no domingo eu tive que acompanhar meu pai ao PS e eu fiquei praticamente o dia do domingo envolvido nessa demanda mas eu queria parabenizar sobretudo a comunidade Padre Léo que organizou a reunião juntamente com as lideranças lá do bairro para tratar de um assunto que é de interesse comum de todos ali né então parabenizar também a vossa excelência por ter comparecido ao vereador Fabinho ao Levi que representou o vereador Jânio e ali discutiram ouvindo as demandas os anseios daquela comunidade e interessante que a resposta veio rápido né o prefeito já se posicionou teve lá no local já na segunda-feira então quando se unem em favor de um objetivo que é comum as coisas tendem a acontecer então parabéns pela iniciativa de toda a comunidade lá e as lideranças lá do bairro que se organizaram não para protestar né mas para reivindicar um direito né a saúde um direito a um atendimento adequado para aquela população então realmente lamentei não poder ter ido mas estava lá bem representado a Câmara Municipal e com certeza a reunião foi muito boa parabéns obrigado vereador Silvio Macedo que preside essa tarde agora foi muito importante para nós juntar toda a população embora não foi não foram mais pessoas até por conta do espaço mas a reunião né Fabinho foi muito produtiva e a gente tem que somar força mesmo lembrando que uma coisa que eu disse na reunião é que quando eles foram construir um prédio é do município ali numa praça que a única praça que nós tínhamos ali no Parque Imperial não foi perguntado para a população se realmente seria tão importante fazer é um prédio ali que hoje está ali o batalhão da Força Tática então assim são coisas que vão acontecendo sendo que a gente vai aprendendo e a gente vai trazendo também as pessoas que cobram do vereador é a responsabilidade também que todos nós temos direito e acesso a tudo e a muitas coisas do poder público é fizeram ali nós perdemos a praça as pessoas o único espaço que não tínhamos que as pessoas se reuniam ali para conversar para fazer seus cultos evangelísticos é o pessoal da paróquia e foi feito ali um prédio e depois foi usado pela está sendo usado pela Força Tática ali do Estado de São Paulo então são coisas que dá para a gente conversar com a comunidade para chegar no bom senso outra coisa também que aconteceu ali é que nós sofremos muito e isso quando caiu também aquela ponte o acesso que a gente tinha no Parque Imperial foi quando eles fizeram o centro comunitário impedindo uma via que nós tínhamos ali que dava acesso ali por trás do Mackenzie mas isso daí nós vamos levar ainda em consideração que há muitas coisas para ser feito e a gente vai também cobrar isso quem sabe a gente consegue abrir e expandir o nosso bairro porque bem sabemos que as vias do nosso bairro estão muito difíceis de transitar então a gente precisa de mais acesso a gente precisa libertar as pessoas que às vezes ficam muitas e muitas horas muitas e muitas horas no trânsito ali e é terrível isso é todos os dias todos os horários então a gente precisa de algo que venha melhorar o trânsito naquele lugar a parte vereador a parte vereador boa tarde presidente obras de paz imprensa público presente internado queria aqui parabenizar o Rafa na reunião de domingo tivemos presente na igreja católica para a reivindicação do nosso PS da inauguração e graças a Deus nosso prefeito Rússio Pulano nos ouviu e primeiramente nos ouviu a comunidade a comunidade se reuniu lá e foi o pedido da comunidade não foi do vereador Fabinho nem do vereador Rafa foi a comunidade que se uniu para trazer a melhoria para o nosso bairro e o prefeito por bem nos ouviu fomos lá ontem visitou o prédio e o prédio foi inaugurado num prazo de 60 dias parabéns Rafa e agradeço aqui o prefeito Rubens Pulano por ter ouvido nossa reivindicação muito obrigado obrigado vereador pela parte como nós somos da mesma localidade por morarmos no mesmo bairro a cobrança ela é muito grande isso nas redes sociais e as vezes as pessoas não entendem que não só depende do vereador isso vai com a conversa com o poder executivo também e as vezes a pessoa fala poxa vida mas são três vereadores eles não fazem nada nós estamos aqui fazendo sim pedindo indicando colocando projetos para que o nosso bairro venha a crescer são longos e longos anos que se passaram sendo só um vereador no bairro as pessoas tinham o poder na mão de fazer outros vereadores em outra época mais vereadores no nosso bairro mas infelizmente não fizeram então hoje nós temos a oportunidade de trabalhar pelo bairro que nós moramos e trabalhar também pela nossa cidade parabéns vereador Fabinho por fazer parte também da comissão de saúde tem feito um excelente trabalho e eu não tenho dúvida que o nosso bairro e a nossa cidade vai voltar a crescer as pessoas nos perguntam poxa vida mas barulho não tem nada para comemorar tem sim são 68 anos de muito trabalho de muita dedicação isso de todos os servidores públicos também que faz com que a máquina trabalhe a favor da população muitas coisas foi feito também no governo passado e nós temos que admitir isso então hoje nós estamos juntos para somar e para fazer um excelente trabalho então cobrança vão vir isso faz parte da política mas nós vamos trabalhar muito para que a gente venha suprir as necessidades do bairro e da nossa cidade nós estamos aqui na política para poder buscar favorecimento próprio nós estamos aqui porque nós entendemos que a política é o amor ao próximo então isso faz parte da minha vida isso faz parte do que eu ensino a minha família de servir e servir com qualidade e principalmente servir sem esperar algo em troca porque quando nós esperamos algo em troca às vezes nós não recebemos da forma que nós achávamos que merecíamos então vamos fazer com amor e fazer com qualidade muito obrigado a todos e tenha uma boa tarde próximo vereador a fazer uso da palavra nas explicações pessoais vereador Silvio Macedo senhor presidente em exercício vereador Rafa Gente da Gente membros da mesa diretores imprensa os nobres pares quero cumprimentar aqui o Celso Calegari vereador dessa casa na legislatura passada cumprimentar aqui as lideranças aqui presentes na pessoa do Hélio Júnior meu amigo bem-vindo Alinho ao Júnior boa tarde a todos uma alegria estarmos aqui nessa tarde mais uma vez para dar sequência ao nosso trabalho hoje um dia muito especial um dia que se comemora o dia mundial da síndrome de Down a síndrome de Down é uma alteração genética produzida pela presença de um cromossomo a mais o par 21 e foi descrita em 1866 por John Lagdondal portanto ela não é uma doença é uma síndrome é uma situação genética e que nós temos que aprender a lidar com essa situação desde 2006 a data ganhou um novo significado serve para lembrar que síndrome de Down que atinge muitas pessoas são crianças e adultos que merecem o nosso respeito garantia de direitos e oportunidades de inclusão pessoas com algumas limitações e muitas potencialidades a ser exploradas eles tem condições de participar de qualquer atividade basta que se respeite o tempo delas eu vi uma frase hoje no facebook bem interessante de uma família que disse que quando a criança chegou não sabia o que fazer e hoje não sabe o que fazer se não fosse essa criança então é uma situação que as vezes Deus permite que traga para uma família para na verdade é um presente porque ali é um exercício pleno do amor tanto da parte da criança quanto dos pais que cuidam e daqueles que estão em volta e nós sociedade de uma maneira geral precisamos aprender a lidar com situações que muitas vezes nós não estamos preparados mas que se elas chegam até nós é porque nós temos condições de lidar e de lidar bem com a situação basta que nós colocamos o amor acima de tudo é isso que acho que essa campanha esse dia quer trazer a cada um de nós eu vou falar aqui de algumas indicações a indicação 412 de barra 2017 é uma uma indicação que eu venho reiterando já havia sido solicitado ano passado para o recapiamento ali da asfáltico ao longo da rua Tietê no bairro Chardim São Silvestre em visitas ali pelo local foi abordado por diversas pessoas é uma rua que sobe ônibus que desce carros veículos caminhões e o asfalto estava extremamente prejudicado tem uma lombada no meio da descida e ali inclusive já aconteceu acidentes mas nós estamos percebendo que há uma estratégia do governo de recapiar as principais ruas da cidade então está chegando lá e com certeza vai ser atendido em breve outra indicação 420 barra 2017 é a construção de uma calçada de pedestre na rua Sena eu anexei umas fotos a indicação porque nós percebemos uma necessidade porque a falta da calçada está fazendo com que os transentes ali os pedestres acabam acessando a rua e isso ocasiona risco aos usuários ali nós pedimos também através da indicação 421 barra 2017 uma indicação para pavimentação asfáltica ao longo da rua Henrique Gonçalves Batistas a partir do número 1862 no Jardim Belval nosso pedido consiste para que faça pavimentação na continuidade da rua Henrique Gonçalves Batista que ali vai passando pela Vila Maluca e vai ligar com a avenida João Góes que fica ali no acesso já de Jandira então nós estivemos em visita ao local juntamente com o vereador Luciano Barbieri vereador eleito por Jandira e ele está entrando com o pedido para o asfaltamento para pavimentação em Jandira na prefeitura de Jandira e nós estamos entrando aqui com o pedido através dessa indicação 421 barra 2017 para que a prefeitura de Barueri possa fazer ali naquela parte que toca para a cidade de Barueri essa indicação a gente entende a realização dessa obra nós entendemos importante porque vai favorecer o acesso de toda aquela comunidade ali da estrada das nações com o advento daqueles prédios ali daqueles inúmeros prédios a população da região tem crescido bastante e de toda a região do Belval para dar acesso ali através da João Góes a cidade de Cotia de Jandira acesso a Raposo Tavares a própria Castelo Branco via ali Itapevi aquela rotatória de Itapevi então nós entendemos que com essa ligação ali vai favorecer bastante o fluxo de veículos ali daquela região e uma última indicação apresentada hoje a construção de um parque com iluminação na região ali da Chácara Marcos e o Jardim São Luiz nós também estamos pedindo através da indicação uma extensão daquela pista de Cooper ali margeando o rio Tietê que ela vai ali até o bairro do Tupansi que ela possa se estender até o bairro da Chácara Marcos essa semana que passou uma semana que bastante movimentada no meio político mas também de uma maneira geral nós tivemos aí uma série de notícias que circulou nos meios de comunicação algumas operações que foram deflagradas um destaque especial a carne fraca que realmente deu repercussão no país inteiro mas também fora do nosso país e algo que nos preocupa bastante então nós estamos passando por um momento de crise sem precedentes no nosso país momento de nós orarmos e buscarmos fazer aqui a nossa parte onde nós atuamos mas orar por todo o nosso país que passa realmente por um momento muito difícil hoje foi deflagrada mais uma operação da Lava Jato então o Brasil de fato está passando a limpo e nós percebemos que as pessoas estão cansadas desse modelo desse sistema e que precisa ser mudado aqui na nossa região também diversas notícias chegaram até nós e que de certa forma nos atinge ou nos atingiria de alguma maneira alguns destaques aí nós tivemos um comentário um comentário fechamento da Policlínica do Engenho Novo e até então aquilo que era um boato se tornou uma movimentação por parte ali da população do Engenho Novo um abaixo-assinado nós falamos aqui na sessão passada os vereadores diversos vereadores estiveram lá na Policlínica para entender para conhecer o problema e buscar solução e nós estivemos lá também conversando com a presidência da associação da OES que conduz lá todo aquele serviço da Policlínica e entendemos o problema e tentamos encaminhar junto ao prefeito ao secretário uma solução que fosse boa que fosse adequada para a população e nós entendemos que a solução ela não passava por fechar o equipamento mas talvez exigir da OES que está lá um melhor atendimento e de fato entender quais são as dificuldades que eles estão vivendo vivenciando para que pudesse melhorar o serviço que de fato segundo a avaliação nossa e das pessoas que nós temos conversado é um bom serviço oferecido lá na Policlínica e graças a Deus as coisas caminharam bem o prefeito esteve lá na Policlínica e anunciou que a Policlínica não será fechada será passado talvez por alguma mudança mas para melhor hoje o secretário de saúde esteve aqui na câmara e confirmou essa informação de que a Policlínica não será fechada pois não vereador quer uma parte vossa excelência pode falar sentado na presidência vou falar em pé vereador quero parabenizar o seu trabalho temos aprendido muito me faz lembrar alguns anos atrás que eu estava naquela naquela porta ali de entrada e a vossa excelência falou assim um dia você vai estar aqui com a gente e graças a Deus Deus nos honrou profetizou e deu certo eu admiro o seu trabalho a sua postura parabéns eu tenho certeza que a vossa excelência vai muito longe quero também agradecer e parabenizar o pessoal que fez o evento na sexta-feira passada o pessoal que fez um trabalho muito bonito aí em frente o José Corrêa agradecer o secretário pelo apoio o pessoal do Demotran também foram arrecadados ali duas saveiras de alimento a gente não sabe precisamente a quantidade mas estava muito cheio e nós vamos encaminhar ao fundo social de solidariedade parabéns a todos os organizadores da Flat4 que é de carros rebaixados e foi um foi um dia chuvoso naquele dia mas eles realizaram e foi algo muito bom porque eles arrecadaram muitos alimentos parabéns também a todos eles e obrigado vereador e parabéns pelo seu trabalho obrigado vereador Rafa eu tenho aqui observado o seu trabalho e tenho percebido que a Câmara a Casa ganhou muito aqui com a sua presença não só com a sua presença mas com a presença dos vereadores que foram eleitos na última gestão e que tem trazido já assim correspondendo a nossa expectativa uma grande uma grande contribuição para a melhora dessa instituição da Câmara Municipal e assim dando uma resposta à população dizendo a que vieram falo aqui do vereador Fabinho falo aqui do vereador Luiz do Camargo falo do Barrão falo aqui do vereador Alain Miranda falo aqui do vereador Wilson Zufa falo do vereador Neto Amorim do vereador Rodrigo e de todos aqueles que chegaram e que de fato estão trazendo uma contribuição para a nossa cidade através de projetos falo também do vereador Ornedo não sei se eu esqueci de algum dos novos que já falei enfim todos que chegaram têm se empenhado em trabalhar em dar uma resposta à sociedade e assim melhora a imagem da nossa Câmara melhora a imagem da nossa instituição e isso é muito importante quero agradecer por cada um pela forma com quem tem se comportado de uma maneira no relacionamento de uma maneira humilde e assim favorecendo o nosso diálogo isso é muito importante uma outra notícia que também que chegou que preocupou a todos nós é uma possível não inauguração do pronto-socorro do Parque Imperial nós estivemos também conversando com bastante moradores lá da região recebemos diversos contatos e é uma situação que nos preocupou mas que graças a Deus também foi já resolvido o prefeito esteve lá no local já anunciou que vai inaugurar a policlínica ao pronto-socorro do Imperial conforme estava projetado nos próximos 60 dias eu tenho certeza que isso vai trazer um melhor atendimento para toda aquela comunidade que está ansiosa pela inauguração daquele equipamento e eu queria dar um destaque aqui também a uma outra notícia que surgiu com a vinda de uma nova empresa de transporte público para a nossa cidade havia já um pedido da população com relação a que quebrasse o monopólio e nós vimos eu tomei notícia no sábado através do edital do diário oficial que a empresa Halip iniciaria o trabalho de transporte público com 10 linhas aqui na nossa cidade o meu bairro também foi contemplado por foi uma das linhas que a empresa está já prestando esse serviço e o que que nós esperamos é que melhore a qualidade do serviço eu queria esclarecer aqui para a população que esse tipo de projeto ele não passa aqui pela câmara é um decreto do executivo e e que nós estamos acompanhando o desenvolvimento e o resultado qual seja a surpresa eu tenho sido procurado por diversas pessoas munícipes dizendo que os intervalos de ônibus sobretudo ali na linha que circula na minha região Tupansi Esperança Boa Vista os intervalos ainda estão muito longos o tempo de espera da população no ponto de ônibus ainda é muito longo o que que nós esperamos é que com o advento dessa nova empresa que de frato a qualidade no serviço ela melhore ela melhore e que o tempo de espera do usuário do transporte público diminui no ponto de ônibus nos pontos de ônibus da nossa cidade favorecendo assim o deslocamento para o serviço de saúde trabalho lazer da nossa população por enquanto nós não é lógico que está muito cedo para avaliar mas nós já temos recebido algumas reclamações de que não melhorou sobretudo no tempo de espera da população nós vamos continuar acompanhando fiscalizando esse serviço e vamos esperar que melhore porque nós pagamos um preço caríssimo da passagem que é algo também que não depende da aprovação dos vereadores ou a questão da passagem de ônibus e mas que seja pelo menos um serviço de qualidade no tempo adequado que a nossa população merece gostaria aqui de encerrar as minhas palavras agradecendo a atenção de todos o vereador ia pedir uma parte obrigado pela parte da excelência queria comprometar os novos pares o público presente os internautas o pessoal que assiste nós de casa e você tocou num ponto aí vereança muito importante essa nova empresa de ônibus Rali Rali é Rali é né Ralip Ralip é aí você tocou num ponto muito importante eu espero que isso venha trazer mais acomodação para a nossa população que os ônibus parem de andar lotados como anda que o tempo de espera nos pontos seja seja bem menos né e que possa trazer conforto no geral para a nossa população você falou da passagem é uma coisa bem importante a gente escuta muito né nós principalmente eu sou muito cobrado na rua devido o preço da passagem só que é uma coisa que não depende da gente aqui né nem passa aqui por nós esse negócio da passagem mas eu creio com essa nova concorrência aí da empresa Rali que as coisas comecem a funcionar eu até escutei alguns comentários que é meio vinculada a Benfica alguma coisa parecida nas redes social né mas é uma empresa totalmente diferente as cores o né mas a gente está aqui nós vamos se fiscalizar até porque o povo nos deu né o nosso mandado para a gente fiscalizar e eu não tenho dúvida como o transporte Barueri vai ser fiscalizado porque precisa se trazer mais acomodação e mais bem-estar para a população realmente os ônibus andam muito lotados mesmo né e essa semana já faz uns dias que eu venho prestando atenção os ônibus estão andando muito rápidos também muitos velozes né eu fico olhando os ônibus tá precisa o pessoal se adequar aí na nas velocidades dos ônibus que né um bocado de gente está reclamando e eu estava essa semana eu estava vindo eu vi eles fazerem aquela curva ali que tem na Brigadeiro do Alexandrino cara absurdo né a velocidade acho que ele no mínimo ali ele devia estar acho que uns 60 por hora e 60 por hora é uma uma velocidade muito elevada para o ônibus cheia de passageiros tá fazendo uma rotatória tão fechada igual aquela rotatória mas é isso aí obrigado pela parte e nós estamos de olho sim na nossa cidade principalmente no nosso transporte obrigado excelência obrigado Cascata pela contribuição gostaria de agradecer então a todos pela atenção desejo a todos uma boa tarde como foi colocado aqui reforçar o convite a próximo domingo haverá sessão comemorativa aqui aos 68 anos de emancipação política administrativa da nossa cidade grande abraço a todos Deus abençoe não havendo mais vereadores inscritos para fazer uso da palavra em explicações pessoais essa presidência declara encerrada a presente sessão convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 28 de março de 2017 terça-feira às 9 horas e 30 minutos o que eu estou fazendo Legenda Adriana Zanotto